Olá meus queridos tudo bem com vocês tudo na paz conquistar o início de primavera aí aqui só muito quente nada de chuva só um pouquinho mas já fez a diferença e hoje eu trago para vocês 10 arranjos top estão muito bonito que estão iniciando essa primavera e vou trazer um extra então são 10 mais um então vamos começar nosso vídeo de hoje eu sou Diva Almeida sou aqui do Triângulo Mineiro e vamos lá como que tá aí conquistam as plantas de vocês olha aqui eu vou começar aqui nessa aqui ó que é a gila é um vaso só de gila olha que lindo tirei o zoom para ver se ficar melhor aqui o sol tá me atrapalhando me castigando mas vamos lá olha que lindo isso então eu até pensei em mudar esse arranjo aqui tirar essas suculentas desse vaso mas depois da chuvinha ó gente olha a rigidez disso aqui olha aqui ó elas estão muito bonitas então aqui são cinco gilas no vaso no vaso de barro e o detalhe todas que eu vou apresentar para vocês são vasos de barro que eles me auxilia bastante aqui é super seguro para mim eu faço a rega com tranquilidade e a vantagem do vaso de barra que escoa rapidinho né absorve a a rega né se fica caso fica em excesso não tem problema escoa rapidinho então a gila foi o primeiro o segundo eu tenho esse vaso aqui que aqui tem uma é uma opalina que tá pegando cor tem cale argêntia tem duas laoi e tem a xialensis olha aqui unhas vermelhinha o detalhe gente ó eu deixo esses matinhos para ajudar aqui porque o sol tá muito quente e me auxilia me ajuda um pouco né são meus meus assessores os matinhos o terceiro arranjo é esse aqui do glutine caules as bordas vermelhas olha que lindo isso olha aqui teve um aqui que eu fiz uma poda de beliscão para vir mais modinhas aí eu espalhei as folhinhas aqui dentro que logo já teremos novas mudas novas mudas e olha esse aqui deixa eu virar aqui um pouquinho olha aqui que lindo aqui esse pauzinho aqui gente ó é o marcador de umidade bom então eu tenho aqui ó lá oi oi centauro victor são duas mudas uma colorata ice belíssima uma madiba e uma xixuense a pele é tolhe essa verdinha aqui ó precisando tirar aqui um substrato uma uns pedrisco e aqui a o san roberts olha que cor linda dela olha isso ó tá saiu um pouquinho de poeirinha aqui mas eu acho que eu vou ter que fazer rega hoje gente ó até de tarde eu verifico aqui porque aqui é uma parte aqui a suculenta tá maior né às vezes ainda tem um pouco de umidade ali ó esse aqui do fundo e olha isso e aqui eu tenho aquila essa lindona aqui tenho a mensa essa eu tenho monte russo essa aqui ó linda e tem a monocerotes que tem até um bebezinho aqui ela é uma muda nova mas já tem um filho que lindo hein apressada mas ela quer mostrar a beleza né gente bom então foram cinco já quatro né não cinco cinco arranjos já foram gente aqui ó que lindo esse virando aqui duas lá oi belíssimas bruinada lindas 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 olha aqui o glutinica aules draco aqui a velha é draco e essas calanchói tomentosa orelha de gato e tem essa aqui que a chocolate saldier olha que linda essa laranja então tá tá muito bonito tá muito bonito olha aqui ó e olha que linda isso o sexto sétimo ó lilacina gente tá linda lilacina tá até meia cor de rosa cali argêntia ó e essa polos linda 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 então vamos passar para o próximo porque o solão aqui tá brabo bom então vamos lá próximo e esse aqui gente olha que linda que tá assim que dona olha aqui e olha isso é um pink mesmo essas estão pink olha aqui gente que luxo que tá isso aqui então tenho duas pink dona e essa chealenses olha aqui rosinha bem fechada um espetáculo tá linda linda cabe pouco substrato aqui gente nesse vasinho olha aqui que gracinha tá linda lindo 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 próximo um vaso baixo também e pega pouco substrato eu tenho passo doble e é um cruzamento do romeu com a lilacina romeu e olha aí as pontinhas estão até neon que que é isso hein que escândalo que é esse e olha essa aqui ai gente 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 da terra olha isso aqui meu deus meu jesus cristo linda essa aqui é a red sul e olha isso e olha isso linda 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 essas aqui eu adquirei da marcia aqui da minha cidade ó todas essas aqui desse arranjo inclusive essa aqui também ó e agora vamos chegar nesse aqui ó ó e olha aqui se eu não não me engano não me engano é o décimo esse então aqui eu tenho margalax que tá um escândalo de bonita de vermelha de grande temos aqui a anjo e essa aqui ó e essa aqui vem do rogerio de campo grande suculentas muito bonitas que eu adquiri dele essa aqui red ela ia falar red sul como eu gosto dessa red sul essa aqui é red de viu olha isso e aqui ó e aqui a lindeza olha isso aqui gente olha isso tá linda demais essa aqui é a atlas pessoal bem vermelha olha aqui o uniforme olha aqui que coisa mais linda então deixa eu conferir aqui se foram os dez infelizmente já deram uns 10 um outro ali que eu queria mostrar mas deixa para próximo vídeo que tá muito lindo que eu tenho as agavóides lá que estão belíssimas então vamos falar aqui do substrato o substrato conforme eu falo para vocês é um substrato leve a base de carvão muito carvão perlita casca de arroz carbonizada e um pouco de terra preta e mais ou menos aproximadamente uns 10 por cento de terra preta e faça rega né tô tendo que fazer duas vezes por semana porque o calor tá demais né praticamente não teve frio assim não no no frio despencava a temperatura né chegamos aí até cinco graus e de repente vinha o calorzão e as suculentas resistir pessoal resistiram bem então o extra é o dez mais um é esse cacto que está florido belíssimo cheinho de botões olha aqui a quantidade de botões e olha olha que lindo tem mais aqui ó tem dois bebê né e o bebê tem um bebezinho aqui que já tem botão bom gente olha aqui o bebê com botão tá lindo demais e a flor observe a flor olha isso tem é num tom de rosa rosa bebê e aí traçado um rosa pink no meio da folhinha e tem esse tom e e achocolatado digamos assim né e tá muito bonito gente olha isso olhando um pouquinho de longe ó eu tô pisando aqui em vaso mas tudo bem e está lindo e aí fala para mim os quais dá um voto aí nos três primeiros que você mais gostou por gentileza fala para mim quem é os que você gostou e se gostou né se não gostou fala para mim e deixe para você aquele abraço um beijo no seu coração e te peço aquele joinha aquele like né e faça seu comentário se possível e compartilhe esse meu vídeo aqui gente para mostrar para as pessoas quantas belezas de suculenta que tem aqui e a vantagem de cultivar no vaso de barro tá bom pessoal dando uma passadinha aqui e mostrando no todo olha os que eu apresentei para vocês olha e logo logo eu vou mostrar para vocês os vasos individuais que estão belíssimos também tá bom olha isso então tá tudo muito bonito girando aqui olha aqui olha isso gente olha isso aqui e olha não tá bonito e então é isso beijo beijo tchau tchau te aguarda aqui na nossa próxima emoção tchau